Confira as principais notícias da semana do Instituto Rui Barbosa. O Instituto Rui Barbosa, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas publicaram a nota recomendatória conjunta nº 2 de 2022, recomendando aos Tribunais de Contas brasileiros a adoção dos princípios, regras e instrumentos da lei do governo digital e estímulo à adesão por parte dos seus jurisdicionados. O presidente do Instituto Rui Barbosa, Conselheiro Gilberto Pontes, participou da terceira reunião ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, o CNPTC, que reuniu de forma virtual os conselheiros-presidentes das Cortes de Contas brasileiras e representantes das entidades do sistema de controle externo. A Sociologia e Política, Escola de Humanidades, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, instituição da qual o IRB é associado, está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de MBA em PPP e concessões, a ser realizado na modalidade à distância, com uma carga horária de 430 horas-aula e a execução de um módulo executivo internacional a ser ministrado pela University College London. As inscrições no processo seletivo podem ser realizadas no site da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nos dias 19 e 20 de outubro, foi realizada a Oficina de Validação da Identidade Organizacional, Objetivos e Iniciativas Estratégicas do Instituto Rui Barbosa, que faz parte do cronograma de atividades para a elaboração do Plano Estratégico do IRB 2023-2027. A oficina foi realizada pelo Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração Pública do IRB e ocorreu na sede do Instituto Serzedelo Correia, em Brasília, contando com a participação de representantes de 20 tribunais de contas do país. O IRB apoiou a realização do Encontro Nacional dos TCMs, que ocorreu no dia 20 de outubro na cidade de Goiânia, em Goiás, abordando como tema central o lema Integrar para Fortalecer. Durante a programação do encontro, o presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, proferiu palestras sobre a importância da formação continuada para o fortalecimento do controle externo. O Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas e Privatizações dos TCMs e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a parceria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, realizaram, dos dias 17 a 21 de outubro, o quarto encontro técnico sobre fiscalização de concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas. O evento teve por objetivo debater temas referentes às fiscalizações exercidas pelos Tribunais de Contas, promovendo reflexões acerca da doutrina e da jurisprudência, e o compartilhamento de boas práticas sobre a temática. Na oportunidade, os conselheiros Dimas Ramalho, presidente do TCE São Paulo, e Edilberto Pontes, presidente do IRB, receberam a moeda institucional do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, entregue pelo presidente da Corte Fluminense, conselheiro Rodrigo Nascimento. O Instituto Rui Barbosa e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, assinaram o acordo de cooperação técnica entre as instituições, objetivando a promoção de capacitação mútua em ações de implementação do marco legal do saneamento básico. O documento foi assinado pelo presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, e a diretora-presidente da ANA, Verônica Sanches, da Cruz Rios. As desigualdades e assimetrias brasileiras, desafios para tornar o Brasil mais inclusivo e equilibrado, foi o tema da palestra proferida pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, durante o terceiro encontro do curso de estudos avançados do IRB, voltado aos conselheiros dos Tribunais de Contas brasileiros, onde são discutidos com personalidades de referência nacional e internacional os grandes desafios contemporâneos em temas relevantes para o Brasil. Acompanhe as principais notícias do Instituto Rui Barbosa em nossas redes sociais. Acompanhe as principais notícias do Instituto Rui Barbosa em nossas redes sociais.